Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate muito interessante comigo a partir de agora e eu quero muito que você companheiro rubro-negro deixe o seu comentário nesse vídeo porque eu quero saber a sua opinião e desde já repito que eu leio todos os comentários não deixo nenhum sem a minha sinalização de lido, ou seja, através da curtida que o canal deixa nos comentários de vocês eu acho muito importante que vocês debatam, sobretudo porque é um tema que envolve muita polêmica um tema, inclusive, que a própria diretoria utiliza como excusa utiliza como um argumento que atenue a performance do Flamengo dentro de campo de 2020 para cá porque em 2019 esse companheiro que está aqui, que foi hoje convocado para ter essa reunião lá no Conselho Deliberativo, finalmente, porque o ano passado inclusive o Marcos Braz queria convocá-lo e o Landim vetou não somente a participação dele como a reunião toda do Marcos Braz foi uma determinação do Landim, a época inclusive eu defini essa atitude do Landim como ausência de transparência que é muito importante, principalmente porque o torcedor rubro-negro, claro, quer saber sobre os detalhes que possam estar comprometendo a performance do Flamengo dentro de campo então esse é um tema realmente muito controverso e diante de tudo isso eu quero dizer a você que esse companheiro que está aí, o Tanuri, médico do Flamengo, em 2019 ele foi reverenciado pela torcida do Flamengo, reverenciado pela mídia, reverenciado por outros clubes inclusive como um médico, vocês se recordam disso, que recuperava jogadores muito velozmente então o Tanuri de 2020 para frente, ele foi do céu ao inferno em questão de muito pouco tempo e esse debate antes do Landim, eu vou ler aqui para vocês do que se trata mas esse debate, ele por si só ganha uma curiosidade, ganha uma importância muito grande não somente porque o trabalho dele pode estar realmente repercutindo na performance do time mas por esse aspecto temporal que eu acabei de dizer porque como é que pode ser possível que ele seja tão idolatrado a ponto, inclusive do Mister porque tem muita gente que desmente isso, mas isso é uma verdade eu sei porque eu tenho um amigo lá no departamento médico e ele disse, o Mister realmente quis levar o Tanuri com ele lá para o Benfica isso realmente é verdade, por mais que alguns neguem essa informação isso é verdade porque foi uma informação me dada por um amigo meu lá de dentro do departamento médico então como pode esse homem ter ido do céu ao inferno em questão de pouco tempo em 2019 idolatrado, vocês se lembram ali, recuperou o Diego em tempo recorde o D. Arrascaeta em tempo recorde, o Rafinha também ou seja, o trabalho dele foi muito referenciado em 2020 ele já era execrado e apresentado inclusive pelos técnicos do Flamengo é como o indutor indireto, ainda que os médicos não tenham se manifestado e o Tanuri também não mas indiretamente quando você culpa tantas contusões diretamente quando você fala tanto dos problemas de lesões que o Flamengo tem é ele que apresenta o seu rosto como culpado e aí eu ainda me recordo que o Domi reclamou muito das contusões o Rogério Senne também, o Renato Gaúcho você ainda se lembra de um jogo contra o América Mineiro do ano passado quando flagraram o Renato conversando com o Wagner Mancini que é inclusive o atual técnico do América Mineiro que perdeu sábado para o Flamengo do Manacanã você se lembra aí, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro do diálogo dos dois quando o Renato se lamentava muito em função do número de jogadores que se encontravam no estaleiro então, esse é um tema que ganha uma importância muito grande principalmente porque nós temos que resolvê-lo e também porque nós precisamos entender exatamente de onde advém tantas contusões porque, no meu entendimento, ele cura a lesão mas me parece que para antever a lesão ainda que isso também possa passar pela supervisão dele o Landim precisa esclarecer isso hoje na reunião do Conselho Liberativo existe um trabalho também da fisiologia existe um trabalho de preparação física que claramente fortalece muscularmente os nossos jogadores impedindo-os de ter lesões então, tem muita controvérsia aí eu particularmente desconfio muito porque se em 2019 ele é herói como é que pode agora ele ser um párea dentro do Flamengo e muitos sócios põem a culpa nele e esse companheiro aí nada fala impressionante, ele não dá uma entrevista ele, como eu disse, é execrado pelos torcedores do Flamengo que reclamam bastante dizem que ele que é um médico renomado queira você ou não, ele é um médico renomado ele é incompetente, se transformou em incompetente e eu quero saber, meus amigos em que circunstância esse trabalho é realizado porque eu ainda me recordo das indicações do Marcos Braz para preparadores físicos dentro do Flamengo e no meu entendimento isso pode ter causado essas lesões ainda que eu não acho que o Landim vai falar sobre isso mas no meu problema é descobrir para poder melhorar mas desconfio seriamente que aquelas indicações por amizade do Marcos Braz realmente tenha contribuído substantivamente para essa miria de lesões as quais o Flamengo vive e aliás, só para fazer aqui um parênteses com vocês o Flamengo tem vários desfalcos essa semana em função, não sei se vocês já se interaram nós vamos debater sobre isso na live de hoje à noite, 10h30 o Flamengo está todo desfalcado todo quebrado em função do Covid-19 e ainda podemos ter mais baixas porque quando eles chegarem na Colômbia eles vão realizar os testes novamente então tem aí o Diego Alves o Rodrigo Caio tem vários aí, o João Gomes já não ia jogar o Flamengo só vai ter dois volantes contra o Tolima na quarta-feira que é um jogo que eu não preciso dizer para vocês que é muito importante mas hoje à noite vai ter essa reunião lá no Conselho Deliberativo e diante de tanta controvérsia de tanta pressão o Landim prometeu levar o Tanuri e prometeu apresentar um relatório detalhado sobre todo o trabalho da Comissão Médica do Flamengo e isso precisa realmente ser muito bem avaliado porque é aquilo que eu sempre digo para vocês eu não tenho propriedade para julgar quando você não tem propriedade para julgar eu acreditaria em trabalhos de peritos em relatórios comprovando exatamente que o trabalho que está sendo realizado é bem feito lembrando a vocês mais uma vez em 2019 o cara era rei em 2020 e 21 ele perde essa majestade e vira um incompetente sob os olhos da torcida eu desconfio muito que esse seja um problema do Marcos Braz por indicação dos preparadores físicos ainda teve também aquela aceitação por parte do Flamengo de que alguns jogadores tivessem trabalhos físicos individualizados com profissionais que não eram do clube vocês se recordam disso alguns jogadores contratando personagens para cuidar da sua parte física justamente em função de não confiarem no preparador físico tem aquela questão que envolve o Pedro toda aquela controvérsia com o Pedro também no ano passado ou seja quando o Tanuri também foi muito questionado sobre não ter identificado que a lesão do Pedro era mais importante liberando-o para o campo e agravando a sua situação tem muita coisa para ser discutida nesse termo aí meus amigos e aí está aqui a reportagem do Colômbio do Flamengo está aqui o Flamengo viveu no início do ano um momento conturbado com relação à preparação física que em meio a isso o departamento médico do clube se tornou alvo de críticas tentando solucionar o assunto o Landim decidiu apresentar a conselheira uma visão geral sobre o setor depois de dois anos ele resolve ser transparente dois anos com os técnicos culpando o departamento médico junto a ele o doutor Tanuri chefe do departamento também fará parte da reunião claro que é o Tanuri que vai explicar que já devia ter explicado há muito tempo o Landim não tem propriedade para isso ele é engenheiro como é que ele vai poder versar ali sobre o trabalho que está sendo feito como é que ele vai poder responder uma pergunta comparativa que é o que vai acontecer aí com outros clubes com outras leções ele não tem propriedade para isso quem vai falar é o Tanuri é ele mesmo que tem que falar enquanto está marcado para segunda-feira será com foco para a votação do Uniforme 3 de 2023 isso aí meus amigos é algo que não tem nenhuma importância essa história alguém tem que aprovar o Uniforme mas não tem nenhuma importância o marco de relevância dessa reunião é justamente esse tema aí porém o presidente decidiu que aproveitaria a oportunidade com os conselheiros para também abordar o polêmico assunto e ratificar apoio ao trabalho do DM do clube bom que ele vai ratificar apoio não tem nenhuma dúvida porque ele não erra nunca o companheiro Landim e o Braz não erram nunca você jamais vai vê-los assumir que tem culpa em qualquer circunstância que tenha dependido deles eu duvido são extremamente já que estão ansiosos são indivíduos que querem passar por um nível de incolumidade que de fato não me parece terem porque eles são os governantes do clube a expectativa é que o Landim apresente um documento detalhado para reforçar a confiança no trabalho da equipe comandada por Tanuri o presidente havia garantido a defesa ao departamento médico em áudio que o Coluna do Flá teve acesso exclusivo em maio muito boa essa reportagem aqui no áudio o Landim exaltou o trabalho dos profissionais contratados e prometeu detalhes de todo o processo que envolve a preparação dos atletas além disso o presidente também citou o uso de tecnologia no Flamengo e afirmou que na televisão as pessoas falam de uma forma bem ampla deixando de comparar dados do clube com os dados de adversários do país o que diz ele vou preparar uma apresentação para vocês para que possam conhecer todo o processo que existe como é feita a preparação do atleta quais são as preocupações que nós temos como nós realizamos a carga de exercícios para cada um deles quando há uma lesão quais são os equipamentos que nós temos como fazer uma prevenção que o Flamengo tem uma infraestrutura espetacular ninguém aqui tem dúvida o Flamengo realmente tecnologicamente comparado a outros clubes não tenho nenhuma dúvida o Flamengo se não é melhor o segundo melhor também não é está tudo no mais alto nível aí ele bota aqui tem muita coisa tecnologia utilizada no Flamengo que às vezes eu vejo na televisão que as pessoas falam de uma forma bem ampla não falam em dados ele vê na televisão mas ele nunca foi transparente então não adianta vai falar pela primeira vez por que não falou logo para acabar com essa controvérsia não é? tema polêmico os médicos não dão entrevistas os técnicos culpam as lesões pela performance o próprio torcedor diz assim caramba mas também olha só quantos desfalcados então ele fica entendendo o que falam na televisão um tema polêmico que a torcida reclama e só agora de 2020 para cá ele pressionado pelo conselho resolveu dar satisfação que bom antes tarde do que nunca aí está aqui os principais motivos de crítica ao departamento médico se dão pelas recorrentes lesões musculares no elenco do Flamengo nas últimas temporadas além disso a demora nos tratamentos e a falta de esclarecimentos oficiais do clube também se tornaram motivo para questionamentos então ou seja o problema todo é esse aqui essa frase final dessa reportagem a falta de esclarecimentos oficiais do clube também se torna motivo para questionamentos ou seja se você não argumenta se você não mostra o que está acontecendo obviamente que isso suscita ilações que são perigosas e até enveredam pelo terreno depreciativo do profissional que está lá acabando por poupar o outro ou seja você perde ali a oportunidade de apresentar aquele que é culpado e eu desconfio muito dessa preparação física do Flamengo eu sempre disse isso para você a responsabilidade do Brás que escolheu os preparadores você lembra inclusive dele fazer nessa defesa meu amigo Rubro Negro hoje segunda-feira 10h30 da noite tem a nossa live raiz e eu espero que você companheiro Rubro Negro possa contribuir com o seu comentário aqui então 10h30 hoje live raiz segunda-feira e você deixa o seu like aí e se inscreva no canal saudações Rubro Negro companheiro Rubro Negro e Anti-Rubro Negro boa tarde para você e se inscreva no canal